É sobre sorrir e também sobre chorar É sobre sentir e também anestesiar É sobre cair, escolher, levantar Mas também sobre pedir e a vida te nega Tudo bem ser assim, ser feliz é um estado Não pode ser, agradeço por fim Pois na linha reta não se encontra as setas para se viver A vida é a música mais bonita Mesmo com todos os seus contracantos Deixe sua voz ecoar e gritar Para os quatro cantos A vida é a música mais bonita Mesmo com todos os seus contracantos Deixe sua voz ecoar e gritá-la Para os quatro cantos Pela chuva que cai Pelo amor que se vai Pra encontrar o amor próprio Pelo sol que aquece A dor que amadurece Nos permite ver o óbvio Pela chuva que cai Pelo amor que se vai Pra encontrar o amor próprio Pelo sol que aquece A dor que amadurece E nos permite ser A vida pode ser ainda mais bonita Quanto mais dura ela é E ser feliz na verdade Exige coragem E um pouco mais de fé A vida pode ser ainda mais bonita Quanto mais dura ela é E ser feliz na verdade Exige coragem E um pouco mais de fé Em quem você é 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 Obrigado.